MÁRIO 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 Diz aí pessoal, SuperTimurtick aqui trazendo mais um vídeo E hoje galera, eu estou aqui nesse jogo que vocês me pediram tanto para gravar Chamado MÁRIO Que é o Super Mario Do Portal Para quem não sabe, Portal 2 é um jogo maravilhoso Onde Onde existem Olha só que legal Onde existem Onde você usa uma arma de portais Onde você joga o portal em um lado E joga no outro Por exemplo, se você joga um portal Nas suas costas E na sua frente, você pode ver por exemplo Suas costas Então, vocês acham que vocês conseguiram entender Se não entenderam, vamos Vocês vão entender agora Eu vou mudar algumas coisas aqui Eu quero mostrar para vocês que o meu Que o meu está Aqui ó, HQ4 Aqui eu coloquei um pequeno coisa para deixar o gráfico Um pouquinho mais top, né E aqui Eu acho que o... Opa, foi sem querer aqui Aqui eu queria colocar É... O level de... O level pack na real, né Mas eu acho que está de boas já Deixa eu dar um exit aqui E vim aqui Ah, mas eu acho que... Hum... Ele está no Mario... Do Mario... Deixa eu ver aqui Squish está no menu Ele está no... Aqui, map pack Ele está do... Eu não sei qual que ele está Ah, tá Tem para baixo aqui, eu acho, né Não DLC Ah... Ah... Aqui a gente tem a Portal Tribute Asse de Trip Escape to the Lobby Science and Stuff The Lost Levels Unit... Unitítulo in Tidal do Game Vou deixar o Lost Levels mesmo E nós vamos jogar aqui Já que a galera tinha pedido para mim jogar o Mario Lost Levels, né Então vamos jogar isso aqui Ah... Deixa eu tomar cuidado aqui com esse coisa aqui Aqui a gente vai fazer assim, ó Zoom Zoom Olha só como é que... Uh... Top, né galera Aqui a gente vai fazer assim, ó Uh... Uh... Comecei tomando na bunda já Vamos lá, vamos de novo Isso aí A gente mata assim Para não precisar fazer Aqui nós vamos encontrar o quê? Pou Já Falou, falou Vamos quebrar aqui Uh... Ai Vamos fazer aqui um negócio, né Que eu acho que a galera deve gostar Pou Caralho, fui jogado, mano Oh, shit Pera aí, vamos tomar cuidado aqui Tentar entrar aqui, não dá Aqui nós vamos... Ah, o Buma se matou sozinho Tá de boa, então Obrigado Opa Olha só que delícia Calma aí, querido Calma aí, calma aí É legal Perdi a estrela Muito bom Acho que pelo menos eu fui Pelo menos eu vou poder Completar aquela fase do Do Mario Lost Levels Que tinha uma fase Que eu tentei fazer E chega uma parte Onde não dá para pular, né Mas eu fiquei bem triste Com aquela fase Porque ela é incompletável Incompletável, né Eu morri de novo Meu Deus do céu, mano Esse Mario é descontrolado Não se preocupar agora Com desgraça nenhuma Tartaruga infinita ali Não dá para entrar aqui Puxa Cara, eu achei que eu ia morrer de novo Matar você aqui Aqui, ó Eita porra Droga Eu caço com bugada ali Vamos para internamente agora? Uou Será que eu posso cair ali dentro Ou não? Show É É, por que não, né Legal Fiz merda Olha o que eu fiz, velho Que desgraça, mano Aí, pronto Uxi Mano Eu tenho que tomar cuidado com isso, velho Na moral Eu tenho que tomar muito cuidado com essa desgraça Deixa eu fazer assim já, então Porque se der algum problema Eu não vou me ferrar sozinho Tomar cuidado aqui Ui Eu fiquei com medo de fazer aquilo ali Ui Será que tem alguma coisa aqui para... Ah, tem Isso aqui Tá, o que que tem para cá? Ah Interessante Warp do Two Zone Let's go Botei esse cabelinho também no meu Mario Ah Essa coisa aqui é muito chata Aê Boa Nossa Isso é muito bom Volta aqui, cogumelo Não foge, não Oh Oba Uma estrela Bom que o jogo está sendo bem generoso comigo, né Ele está me dando... Ah Meu Deus do céu Deu game over, mano Que desgrita Vamos ver essa acid trip Que seria viagem ácida, né Vamos chegar aqui na primeira Para ver como é que é Interessante Press down to take drugs Oh Shit Não Não Que errado, velho Não, não Não vou Não vou Não vou Não gostei Não gostei Meu vídeo ainda vai ser bugado ali Só por causa dessa desgraça Escape the lab Bem mais tranquilo Vidas infinitas Aí, ó Bem melhor, mano Tá Ah, tá Tá, beleza Aí ele cancela o portal Tá Ah, tá Peraí Eu vou colocar isso aqui Você vai ali E você Vem pra cá Isso aí A gente Vou botar mais pra cima aqui Não Tá errado É assim Isso Nossa Eu ia morrer ali Tá Eu acho que Isso aqui vai me matar, né Será que eu testo? É Eu não devia ter testado Era meio óbvio Que isso ia me matar O que a gente pode fazer aqui Tá Deixa eu ver aqui Tá Quando eu aperto esse botão Acontece o que? Nada Eu aperto isso aqui Ah, ele caiu a boleta ali Mas espera aí O que aquela boleta vai fazer? Ah, já até sei o que tem que fazer Deixa eu vir pra cá E vir aqui Daqui de cima Eu vou fazer assim, ó Vou jogar isso ali E vou jogar isso aqui É, vou deixar ali Vamos ver o que vai acontecer Tá Agora deu certo Então aqui eu vou fazer Ah, tá Já até sei o que tem que fazer Eu vou vir pra cá Um pouquinho pra cá Eu empurro você pra cá Yes, baby Consegui Tá O que a gente tem que fazer aqui? Aqui tem Ah, ganhamos Que massa Aí entra no bagulhinho E é mandado pra outra parte Cara, muito massa Esse Mario Portal, velho Na moral Que da hora, mano Eu não sabia que ele era tão massa assim Tipo, eu joguei a Mario Mario normal é meio podre jogar Mas, tipo Tem uns aí que é bem massa jogar Tá, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que vir aqui E fazer isso aqui, né Tá, peraí Deixa eu pensar aqui O que a gente vai ter que fazer Legal Tá, vamos ter que fazer assim Ah, beleza Tá Vamos vir pra cá Aí eu passo aqui Tá O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que prestar atenção Isso aqui provavelmente Aqueles negócios Que eu não posso jogar Portal Não posso, tá Isso aqui não Ah, isso aqui é aquele negócio Que pisa em cima Tá Eu não posso passar aqui Tá, beleza Não posso passar aqui Isso é meio ruim Tá Tá, como é que eu vou voltar, mano Agora? Fudeu agora? É, consegui Tá Vamos tomar Agora a gente tem que prestar atenção O que a gente tem que fazer Tá A gente vai vir aqui Nesse bagulho aqui E vai jogar isso aqui Aqui em cima Isso Ah, mas aí eu teria que Eu teria que fazer alguma coisa Aqui antes, né Yes, baby Não, mas peraí Ó, o bug Tá, mas Peraí, mano Peraí, peraí 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 Que eu tô confuso Fudeu Fudeu muito Sinceramente, galera Eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui Eu sinceramente não sei o que eu tenho que fazer Eu não consegui descobrir uma coisa lógica pra fazer isso aqui Porque não faz muito sentido Tá, posso jogar um portal ali O que vai adiantar? Não vai adiantar nada Talvez se eu pular adiante Tá Vamos tentar fazer isso aqui então Não, mas não vai dar certo Mano, não faz muito sentido isso aqui Tá, tipo Bem, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu não consegui descobrir muito bem A A solução dessa parada aqui Porque não faz muito sentido, tá Tipo Não faz muito sentido isso aqui Eu tenho que, tipo Jogar um portal aqui ou ali Deixa eu Deixa eu tentar jogar um portalzinho aqui Tá, eu consigo jogar um portal ali Mas Do que que isso vai me adiantar? Sendo que eu não tenho nada pra fazer aqui Tá Se eu jogar um portal ali Tá, eu consigo jogar um portal ali Mas Eu não consigo ir ali É, eu bato a cabeça naquilo ali também Não vai rolar Porque eu também consigo pisar naquilo ali Bem, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não consegui achar muito bem a solução pra esse bagulho aqui Ficou bem confuso pra mim Então, tipo Eu não consegui achar a solução pra isso É um negócio Tipo Não faz muito sentido isso aqui As coisas que tem que fazer aqui Deixa eu tentar pular Ah, não ia dar Não faz muito sentido isso aqui Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu posso, talvez, estar trazendo mais desse Mario Portal Eu acho que ele é bem massa Posso estar jogando o normal Aqui eu posso estar jogando o normal Ó, o Mario Bros. normal É, deixa eu ver isso aqui Esse do portal normal também Ou então Esses da EDC, né Que seria o Mario Lost Levels Ou então Os outros que tem ali Menos aquele Acid Trip Porque a gente não quer Passar uma 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 impressão aqui, né Ó O Tributo do Portal Escape Escape do Laboratório Mas É bugado, né Science and Stuff E É Ok, ó E esses dois aqui Esse aqui Eu sinceramente não sei como é que é Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Nossa, já comecei a ir fazendo Ah, ele mistura os dois O Portal e o Mario Que massa Vamos Ah, tem Vida Infinita Isso é bom Consul Eu tenho que fazer o que? Tenho o que aqui Você E acho que eu tenho que Tá, como Será que eu consigo pegar Com Com isso aqui Ah, consigo Pode Soltar isso aqui 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 eu sou obrigado Opa, andar O que que eu fiz? Opa Não Pera, pera, pera Pera, pera Legal Legal Bem galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Me sigam nas redes sociais Valeu Até o próximo vídeo